Olá pra você que tá acompanhando a gente aqui, são 11 horas e 42 minutos, chegou aquela hora de falar de moda e hoje o assunto é Moda Academia, chegou a hora do nosso quadro, agora tô chique. E quem está hoje aqui conosco é ele, que camisa linda. Gostou, Márcia? Tá linda essa camisa. Tá linda essa camisa, quero até mandar um abraço pro Márcia, mano, que sempre seleciona as melhores que a gente tá usando no programa, né? Aí tá linda essa camisa com esse dourado assim, né? Um douradinho assim mesmo. Mano, essa Márcia gostou já tá aprovada. Ah, então tá aprovado. Bom dia. A gente vai falar de Moda Academia. Tem isso também? Tem, claro. Hoje a mulherada, hoje os homens, gente, estão se preparando até pra malhar, tá, Márcia? E hoje a gente veio trazer aqui também, explicar mais um pouquinho o que tá em tendência, o que pode, o que não pode. Olha, eu tava conversando, acho que foi na chamada que a gente fez no Facebook, com o Emerson, a gente tava falando sobre esse assunto. Eu acho que pra, eu penso que pra tudo na vida você tem que botar um pouquinho de glamour, de boa vontade, pra que você chegue aos locais já bem humorado, alegre. Então nada de porque, ah, eu tô um pouquinho acima do peso e eu não vou caprichar na minha roupa da academia, eu vou deixar pra botar uma roupa bonita quando eu emagrecer. Não tem como, né? Não tem como. Hoje a mulherada, pra gente ter uma ideia, a mulherada quando vai pra academia, ela vai como se ela fosse ao shopping, entendeu? Hoje ela tá, hoje ela tá tendo uma restrição muito grande, a mulherada ela vai maquiada, vai perfumada, vai com um bom look pra que ela possa de repente se sentir bem. Não só a mulherada como também os homens, viu? Eu já vi gente maquiada na academia, mas eu te confesso que eu não acho legal. Porque as academias hoje em dia, elas adotaram o ar refrigerado, né? Então assim, as academias antigas, elas não tinham isso. Hoje a modernidade, ela tá trazendo as academias com ar refrigerado. Então eu acredito que isso possa dar até um conforto pra aquela mulher que não é tão bom você exagerar de repente numa malhação, né? É, eu já vi gente com um blush. Às vezes eu chego à academia maquiada, porque às vezes eu saio daqui do trabalho e vou lá pra academia, né? E aí às vezes eu chego maquiada, às vezes eu esqueci de um lencinho umedecido pra tirar, mas eu não me sinto confortável. Por quê? Porque quando eu subo lá no step, na escada, que eu faço muita escada, né? Eu fico molhada e aí a maquiagem borra toda e tu vai ficar. É a transpiração queimando a gordura, né? É, e tem que queimar porque é muita gordura, viu? E pra queimar essa gordura toda? Não, aí eu já não vou concordar porque eu não sei onde que a saúde vai ter tanta gordura. Eu vejo minha gordura, eu sei, eu conheço minha gordura, a gordura é minha, eu conheço a minha gordura. Então aí eu já tenho que ficar calado. E aí você acaba se borrando toda. Então eu penso que você precisa ter aqueles pontos em que você pode, claro, passar batom, eu vou sempre de brinco, tem esse cuidado com a aparência, sim. Tem a leveza, né, Márcia? Tem que ter leveza. Tem muito exagero, entendeu? Claro que a mulher quer passar um pó compacto, um blush, uma sobra básica, mas eu acredito que não tem necessidade de exagero, né? Você tem que se sentir bem, tem que estar linda, claro, mas sem exagero. A Priscila Gama preparou um super material pra gente, a gente vai conferir agora. Roda aí. Roda o VT. Estamos só 18 dias do ano novo e o que parece é que muita gente entrou em 2018 decidida a cuidar da saúde e da aparência. E essa mudança de comportamento em busca de uma vida mais saudável reflete muito nas academias. Para se ter uma ideia, em dezembro o ambiente era esse aqui. Maquinários, tudo tranquilo, ambiente vazio. Em janeiro o cenário é esse aqui. Academias lotadas e muita gente querendo perder os quilinhos, ficar em forma, sarado, sarada. Não é isso mesmo, Caio? Isso mesmo. Em janeiro geralmente o fluxo é maior aqui na academia. A gente recebe cerca de... Hoje a gente está tendo muitas visitações, né? Os alunos procuram o mês de janeiro, que é a férias, justamente pra cuidar do corpo, carnaval tá aí. E aí eles procuram vir à academia pra tentar recuperar o prejuízo do final de ano, no caso, né? Aproveitando a oportunidade, a gente sabe que tu acompanha o treinamento do Jean Carlos, o nosso estilista. Participa todas as quintas no programa da comunidade, programa agora. Como é que é acompanhar aquela pessoa que está assistindo a gente nesse momento? É uma pessoa teimosa ou é obediente? Como é que é? Então, o Jean começou há pouco tempo aqui, ele voltou à academia aos três, né? E aí eu estou dando essa força pra ele, estou acompanhando ele. Ele está levando um pouco mais a sério, né? Ele está gostando até então, até o que ele fala. E ele está sendo bem disciplinado. Ou seja, o resultado depende dele. Depende dele também. Academia, na Zona Centro-Sul de Manaus, o movimento cresceu 85% só neste mês. O período de janeiro e fevereiro é um período que aumenta a busca das pessoas na academia, a academia, porque justamente por esse período de férias, justamente pra estar com o corpo em forma pro carnaval, e pra essa questão de férias mesmo. A Rose sabe bem o que é isso. Se a gente que deu uma vacilada na dieta no fim do ano, este mês ela vai intensificar os treinos. E sabe o que torna isso mais fácil? O que vai te trazer resultado, independente se é pra você perder gordura, se é pra ganho de massa magra ou não, é independente do objetivo, é a alimentação. 70% é a tua alimentação. Então a alimentação, junto com o exercício físico e o bom descanso é o que vai te trazer resultado. E essa procura por exercícios físicos também aqueceu as vendas no setor de vestuário. Este empresário disse que as vendas de roupas para treinos cresceram 10%. As vendas se elevam no início do mês, chega a 10% a 15%. No período que as pessoas estão voltando de festas e estão se aproximando do carnaval, então as pessoas procuram se cuidar mais e buscar um pouco mais do produto. Pois é, cada setor atribui um motivo pra explicar essa procura por uma vida mais fitness, né? Se é remorso das festas de fim de ano ou expectativa de ficar em forma para o carnaval, é sempre bom lembrar que o resultado dos treinos depende de uma dieta alimentar equilibrada e um bom descanso. É remorso! É remorso puro! Quero até mandar aqui, quero até agradecer, mandar um grande beijo pro professor Luiz, que é o proprietário da Academia Eco Fitness, que sempre me recebe com aquele carinho. e dizer assim que o Caio pega no meu pé, todo dia ele tá ali, ó. Caio denunciou o Jean, Caio... Anderson, por favor, Anderson, fecha aqui em mim. Fecha aqui em mim que eu quero mandar um recado pra cá. Vamos com calma, Márcia. Caio, Caio denunciou o Jean, disse, Jean, tem 3 anos que não malha, tu acredita, gente? E voltou às atividades agora, né? E mais, ele disse, agora talvez ele leve a sério. Olha a sobrancelha da outra. Eu não sei nem como é que eu consegui fazer isso. Agora eu tô levando a sério, Márcia. E aí o Jean tava aqui dizendo, ele falou para mim que eu não posso faltar nem um dia. Que eu não posso faltar nem um dia. Você começou quando a malhar com ele? Tá praticamente com um mês. E não faltou nem um dia? Não, não faltei nem um dia. Todo dia ele tá fazendo meu acompanhamento. Quando é de manhã cedo ele já, e aí, que hora vai chegar? Cadê já tá vindo? Sabe o que que é isso? Remorso! Mas tudo bem. O remorso para, o remorso passa e fica só o resultado da Academia. É isso mesmo. Vamos lá, Jeanzinho. E aí? O que que a gente usa na Academia? Olha, Márcia. Nós vamos começar pela moda feminina, né? A moda feminina é uma moda que tu pode dar ampliedade para aquilo que de repente se adequa ao teu corpo. Tá? Então assim. A maioria das mulheres hoje em dia, elas costumam usar muito leg. Tá? Eu, por exemplo, adoro leg. Sim, a leg, ela dá uma facilidade, uma firmeza para a mulherada que de repente quer malhar a perna, quer malhar a bumbum, entendeu? Então assim, ó, eu não indico muito malhar de saia, claro, né? As indicações que eu dou é de repente você quer usar alguma coisa mais curta, usa um short saia. Mas essa saia tem um short, isso. Sim, entendeu? É o que é o apropriado, você usar um short saia, que aí ele te dá uma segurança melhor, entendeu? Priva mais, né, as suas intimidades, entendeu? Então assim, tudo que de repente você for usar que possa mostrar o seu corpo, aí fica a critério de cada uma. Agora, é impressionante como no dia de malhar a perna, você precisa realmente usar uma calça. Sim. Porque fica pregando, né? Você fica suando ali, machuca. A calça leg, ela dá uma firmeza, ela é indicada, tá? Ela é indicada para que de repente, no momento, no dia que você for malhar a perna, é indicado porque ela dá uma firmeza, entendeu? Na segurança, na hora de você fazer as aparelhas, né? Ela facilita a circulação, sim, para que a malhação ela te dê uma perfeição melhor. E existe aquela história de, ah, eu estou um pouquinho gordinha, mas eu quero ir de top para a academia? Tem que ter essa descrição? Tem que ter aquilo que de repente você se sinta confortável, né, gente? Você também está com acima do peso, você tem que entrar no look ideal. Olha só, eu dou uma dica bem importante. Tu pode perceber que o look das famosas, look das famosas, elas costumam muito usar e abusar do corpo, né? Elas costumam mostrar a barriga, costumam mostrar decote nas costas, elas usam muito o macacão, porque o macacão ele dá uma segurança no corpo, entendeu? Então assim, está bem alta. Todas elas, as legs, entendeu? Então assim, ó, costa, uma costa na transparência, um decote, uma barriguinha. A dica que eu dou é importante é, vai malhar a perna, vai malhar o bumbum, tem que usar uma leg, não tem por onde correr. Porque a leg é indicada para ela dar uma segurança, dar uma firmeza nos músculos e facilita a circulação. Agora tem algumas fotos aí, tem? Tem, tem sim. Olha lá, vamos para a primeira foto. Maravilhosa, olha essa estampa, essa é a Priscila Gama, nossa repórter. Vixe Maria. Toda na pose já, né, fazendo a... Ela nem malhou nesse dia, ela só foi fazer a foto, ela fez aquela amigada. Não, ela está focada. Esse é o Davis, o Davis é o conhecido aqui. Segura essa foto. Davis é conhecido aqui como batata doce. Batata doce, né, massa? Esse é o Davis malha sério, viu? A camiseta, a camiseta para a moda masculina, ela dá uma segurança, né? E eu acho que esse chato é de moletom também, né? Mostra o músculo do homem, a camiseta mostra, então o homem vai percebendo a sua evolução, a sua transformação. E tu malha de camiseta? Não, ainda não, mas logo, logo vou malhar. Tem mais alguma foto? Vamos mostrar mais uma foto. Esse é o Davis, nosso Davis batata doce, que me ensinou a fazer a batata doce no micro-ondas. Sempre na boa camiseta, mostra, olha só essa mulher, chegamos. Virgem do céu, meu pai do céu. Olha a classe. Olha a classe dessa mulher. Braço lindo, meu pai do céu, que braço. Agora me diz aí, aonde tem gordura? Me explica aí, onde que tem gordura? Tá no quadril, meu amor. No quadril? No quadril e no buchinho, na pochete. Tá não, era essa mulher perfeita. Não, credo, gente, que braço é esse? Cadavérico. Tá malhando de manhã, Márcia? Eu tô malhando agora, depois que eu saio daqui. Vê aqui se tem músculo aqui, gente. Vê se já tá pegando alguma coisa. E tá meio murchinho, porque eu não fui pra academia esses dois dias, que eu tava fazendo os exames. Tô passada. Gente, não tem nada, meu Deus. Olha aqui, ó. Vai subir, um dia sobe alguma coisa. Arrasou. Um dia sobe alguma coisa aqui. Márcia, nós estamos trazendo, eu quero até, vamos fazer um desafio agora, que é o vivo pra Márcia. Nós estamos trazendo nos próximos programas. Alguma das musas e rainhas do carnaval, tá? Nós vamos também aqui abordar esse assunto. Vamos trazer aqui, mostrar o que as rainhas, o que as madrinhas do carnaval de Manaus estão vestindo, tá? Então, eu vou fazer um desafio pra Márcia, pra Márcia ousar um pouco nos looks dela, entendeu? Nos dias de carnaval. É, nos programas de carnaval. Nós vamos ter dois ou três programas, que nós vamos abordar o que é as musas, as rainhas, a preparação de cada uma delas. Ele quer que eu venha de sainha curta, olha, esse menino não vale nada. E aí, sim, entendeu? Olha só, eu quero até aproveitar aqui o momento, gente, e dizer que, com certeza, vocês acompanharam o look da Viviane Araújo, né? Que foi uma explosão na sua cidade, entendeu? Lindo, lindo, quase incapaz de fazer um baqueiro pra mim. A Jeju Salimene também usou uma peça minha que também explodiu, foi uma coisa, assim, incrível. E tu pode perceber que elas estão buscando muito isso, a transparência, tá? Claro que elas pedem muito brilho, brilho. É a escola de samba, é carnaval, elas querem muito brilho. E é esse meu desafio agora que eu tô fazendo pra você, essa aposta. A Márcia vai ter que aceitar, mesmo que ela diga não, mas ela vai ter que aceitar usar algo que tenha pelo menos um decote, uma costa nua, alguma coisa curta. E aí? É, eu aceito uma costa nua e um decote, agora muito curto não, eu já tô preocupada com essa saia, que essa saia tá curta demais. Minha já tá desse tamanho. Mas aí já facilitou, né, Márcia? Eu já saí de casa, não dá pra voltar pra trocar, então tá ótimo. É isso mesmo. Vou aceitar seu desafio, vou dar um jeito, hein? Vou dar um jeito. No próximo programa você vai ficar ligadinho aí pra você ver aqui o look da Márcia. É, fica ligado aí. Agora você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunha, como é que eu vou devolver pra Emerson? Ah, é, eu tô aqui. A Emerson é contigo. Não tem culpa. Ao seu lado. Pronto, pronto. Isso. Vai, festa. Dá um oi, manda beijo, vai, manda beijo. Agora sim. Tô aqui. Olha que dicas importantes, né? Dicas maravilhosas, né? Todas as quintas-feiras nós temos aí o Jean com a gente aqui, dando essas dicas importantes pra você, nosso telespectador. Olha, Massinha e Jean, no próximo bloco nós temos uma denúncia da comunidade. Moradores de São Jorge temem que as casas desabem e eles reclamam do abandono por parte do governo. Olha só, as palafitas, né? As famosas palafitas que começaram na década de 60, né? Na década de 60 começaram as palafitas na cidade e ainda existe até hoje. É, e isso você vai conferir daqui a pouquinho aqui no programa da Comunidade. São 11 horas e 56 minutos. Alô, dona Aurora, não perca a hora. Daqui a pouco a gente volta.